Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas da Mai, eu sou a Mayara Coelho, sou psicopedagoga, especialista em transtorno do espectro autista, mãe do Guilherme e do Fernando, ambos diagnosticados com autismo. Eu criei esse quadro para dividir com você um pouco do muito que eu tenho feito em casa, inclusive eu gostaria de fazer um convite para você conhecer a playlist do Dicas da Mai. Foi preparado com muito carinho, com muito estudo, com muita dedicação, tudo baseado na ciência ABBA, a ciência de maior comprovação e eficácia com o transtorno do espectro autista. Então, gente, hoje eu acho que você tem uma missão. Se você está aqui, você tem uma missão. E eu compartilho da mesma missão com você. E assim, eu gosto muito de criar, eu gosto muito de inventar coisas, de pesquisar, só que às vezes a gente fica cansado. E quando é para fazer um trabalho no domingo, por exemplo, o cansaço acho que dobra. E quando é um trabalho tão desafiador, é muito maior ainda, né? E aí, pensando nisso, eu resolvi facilitar. Na verdade, eu resolvi facilitar a minha vida na evangelização dos meus filhos. E aí, eu decidi que seria egoísmo guardar para mim. Eu comecei a produzir em grande escala para poder dividir com todo mundo que quiser. Aprender lições da Bíblia brincando. Isso mesmo, brincando. Pessoal, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é uma prancha de um clássico. Se você é da igreja, você já cantou esse louvor. Pedro, Tiago e João. Te lembra alguma coisa? Isso aí. Pedro, Tiago, João no barquinho. E aí, eu trouxe uma forma lúdica de a gente começar a trabalhar a evangelização com as nossas crianças. Na verdade, é como eu sempre falo. Não existe brinquedo para isso, brinquedo para aquilo. Existe brinquedo... Na verdade, existe a necessidade. A gente tem uma necessidade de chamar a atenção da criança, a necessidade de evangelizar, de passar uma mensagem, de ensinar através da modelagem, uma necessidade de se divertir, por que não, né? E de brincar. E aqui, eu trouxe essa pranchinha que eu criei com muito carinho, escrito Pedro, Tiago e João no barquinho. E o que que acontece? A criança, ela vai poder acompanhar o ritmo da música e a primeira coisa que ela vai fazer é ter a autonomia de escolher quem é Pedro, Tiago e João. O meu pastor perguntou por que que eu botei Pedro careca. Para ele, Pedro era careca. Mas, eu chamaria esse aqui de João, porque os Joãos que eu conheço geralmente são carecas. Os idosos são carecas. Então, para mim, esse aqui é o João, esse aqui é o Tiago e esse aqui é o Pedro. Mas, a beleza é a gente trocar. Cada um, cada hora, um vai ser de uma forma. E aqui está o barquinho. Gente, a gente trabalha tanta coisa aqui e a gente pode evangelizar, porque eu falo que a sala da inclusão, a inclusão de pessoa com autismo, ela tem que ter um propósito. Ela não pode ser apenas um passatempo, um lugar para a criança ficar, um depósito, nada disso. Repreendido em nome de Jesus. Vai ser um lugar de evangelização. E a gente pode trabalhar em casa também. A gente trabalha em casa durante a hora, né? Que a gente está ali com a nossa criança, a gente quer estimular, quer chamar a atenção, quer fazer aquela interação, triangulação de olhar, né? E eu acho que vai dar certo aí na sua casa. Tem mais recursos para mostrar para você. Aguenta aí que eu vou pegar. Ó, esse aqui é a rotina da igreja. Pode não parecer, mas quando a gente entra num culto religioso, numa reunião, ali tem muita regra. São muitos passos que, às vezes, para a criança já é complicado. Uma criança que tem dificuldades em entender rotinas, né? E mudança de padrões, né? E um ambiente assim, tão estruturado, talvez essa rotina visual possa te ajudar. É uma rotina que ela é toda em MDF e também em velcro. Então, ela pode ser fixada na parede. E ela é tão difícil de tirar que até eu estou com dificuldade. Então, qual é a ideia que eu tive aqui? Ai, Maiara, mas você está muito, como fala, empreendedora esse mês. As dicas são todos joguinhos para comprar. Calma aí, colega. Primeiro que a gente está no mês de outubro, né? Segundo que, assim, essa rotina a gente encontra na internet. Você pode baixar e imprimir. Só que a probabilidade desse material estragar, minha amiga, é enorme. Então, fica aqui a dica, tá? Hashtag é a dica da Mai. Então, a gente pode fazer assim, ó. Olha, criança, coloquei isso aqui na parede. Aqui estão todas as opções. Deixa eu organizar aqui para você ver nessa imagem da câmera lateral. Aqui estão todas as opções, tá? E aí, a gente vai montar a rotina com o nosso coleguinha. Ó, Fernandinho. Vou usar o Fernandinho de exemplo, tá? Primeiro a gente vai fazer oração. Depois a gente vai... Opa! Depois a gente vai fazer uma leitura, que pode ser bíblica ou da revistinha. Tá? Depois a gente vai fazer... A gente vai brincar. Depois a gente vai cantar um louvor. Deixa eu colocar aqui na ordem certa. Vai brincar. Vai cantar o louvor. E depois tem a hora da saída. Olha como é que fica organizado. E aí, fez a oração? A gente tira daqui da rotina. Ó, a oração. Já foi. E aí, fez a leitura bíblica? A gente tira da rotina. Aí, fez a brincadeira? A gente vai tirando da rotina. E assim, gente. Eu tenho ouvido alguns relatos de professores de escola bíblica dominical falando que a rotina, ela reduz a ansiedade e organiza melhor a turma também com as crianças neurotípicas. Porque aí, a própria criança já se organiza naquele tempo ali. Então, ela sabe que ela vai ter uma outra coisa. Ela sabe que vai ter o momento dela brincar. Que vai ter o momento do lanche. e que vai chegar a hora dela ir embora. Então, assim, reduz até o comportamento inadequado, a bagunça da sala de todo mundo. Não só com a criança autista. Eu falo, gente. A inclusão, todo mundo ganha. Tá? Essa aqui é a rotina visual. Mas tem também a rotina de comportamento. Deixa eu te mostrar. Aqui é a rotina de comportamento. Como eu falei, é um ambiente estruturado. Tem muitas regras. E assim, pra facilitar o comportamento, pra facilitar que a criança se organize naquele lugar, eu criei essa prancha de rotina visual de comportamento. Tá? Tem aqui a oferta, o louvor, o ouvir, a hora do ouvir, a hora de sentar, a hora de brincar, de abraçar, de bater palmas, a hora da oração, a hora de sair, e a hora da leitura bíblica. Tá? Então, funciona da mesma forma. Ele é todo colado em velcro. É difícil pra mim tirar. Então, pode ficar tranquilo. Tá? Você pode pendurar. Você pode pendurar do lado da cadeira que a criança vai sentar. Porque, por exemplo, na escola bíblica, você pode colocar a foto da sua criança ali na cadeira e colar isso aqui na rotina dela. Beleza? Sabe? E assim, é muito bom pra reduzir comportamentos inadequados. Tá? Outra dica que eu vou dar, e aí é muito legal. Procurei alguns jogos, né? pra falar sobre histórias bíblicas que fosse de uma forma lúdica, que a criança entendesse e que acompanhasse o desenvolvimento da criança. E aí, gente, eu não achei. Então, assim, vou mostrar pra vocês um tesouro que, assim, foi uma ideia que o Senhor me deu mesmo. São quebra-cabeças progressivos. O que é progressivo? Começa com quatro peças, tem outros com seis e tem outros com nove. São sete modelos, contando com a Arca de Noé, o Jardim da Criação, Davi e Golias, Moisés e o Mar Vermelho, aí começa a parte de Jesus, né? Ressurreição de Lázaro, a Grande Pesca, Jesus acalma o mar e a multiplicação dos pães. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui é a Arca de Noé. Aqui tem também, vou deixar do lado, peraí, eu ia desmontar, mas eu vou deixar do lado os que têm o mesmo número de peças, tá? Tenham paciência. Jardim do Éden já são mais de quatro peças, ó. aqui são quatro peças, e aqui são e aqui seis peças, o Jardim do Éden. E aqui tem Davi e Golias também, com seis peças, ó. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis. E aí, fica mais fácil e mais atrativo pra gente mostrar a historinha. então, Arca de Noé com quatro peças, Davi e Golias com seis e Jardim do Éden com seis também. Esses jogos aqui são as peças maiores, tá? Também com seis nós vamos ter. Jesus Acalma a Tempestade. Seis pecinhas. Não, essa aqui é a Grande Pesca, perdão. A Grande Pesca. Essa aqui é a multiplicação dos pães. Ah, gente, tá muito bonitinho, né? São seis peças também. Ô, Jesus. Ih, minha filha, isso aqui vai durar que é uma beleza e o melhor, você vai ensinar a palavra do Senhor de uma forma lúdica. Então, tá. Seis peças temos da Vigolias, o Jardim do Éden, a multiplicação dos pães, cinco pães e dois peixinhos, né? e a Grande Pesca. Vou botar tudo aqui pra você ver como é que... Ele é bem firmezinho, ó. Esse aqui que eu montei, já não montei legal, não. Tá? Show. E aqui tá a Arca de Noé que são quatro peças. É muito bonitinho, gente. Ô, meu pai, eu fico imaginando as crianças montando. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês os quebra-cabeças que tem doze peças. Aí, já são peças menores, tá vendo? Ó, vamos ver aqui. Aqui é Jesus acalmando a tempestade. Eu gosto de montar porque, às vezes, a gente pega o recurso, dá na mão da criança e fala, meu Deus, que demora pra ele montar. mas vai a gente montar pra ver como é que é. Ainda mais de cabeça pra baixo. Como eu tô montando, né? Ah, aqui, ó. Jesus andando sobre as águas. Ó, esse aqui é o modelinho do Jesus andando sobre as águas e acalmando a tempestade. Agora eu vou montar o modelinho do Ressurreição de Lázaro pra você ver. aqui. Vamos lá. Ó pessoal, aqui tá a ressurreição de Lázaro, tá? São 12 pecinhas também e não é difícil de montar não. Tem um modelinho, tá? Todos eles vão com um modelinho, né? Beleza? E o último que é Moisés abrindo mar vermelho. Vou deixar assim. Deixa eu ver como que... Ah, pode ser assim. Deixa assim, tá? Agora eu vou montar aqui Moisés. E assim, uma forma da gente evangelizar, uma forma lúdica, bonito, porque é um material de qualidade. A gente vai tá ensinando pra criança. E tá aqui, gente. Os três quebra-cabeças de 12 peças. Eu espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!